Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta live aqui matinal Hoje nós vamos dar continuidade sobre relacionamento com os pais na vida adulta Puxando um pouquinho para o lado dos casais, puxando um pouquinho para o lado das pessoas que adquiriram sua independência há pouco tempo Ou aquelas que já adquiriram há muito tempo, mas ainda não sabem direito lidar Passados 10, 15, 20 anos ainda não conseguem lidar direito com isso E com a casa paterna Vamos esperar o pessoal chegar aí Tá certo? Parece que hoje o Instagram avisou Olha que maravilha Pelo menos avisou mais um pouco Enquanto isso eu vou aqui Deixe-me colocar Vou botar aqui Os pais são apenas outros adultos João Batista dando aquele bom dia Pedagógico Como tudo o que João faz Tem que ter um projeto pedagógico por trás Sustentando O homem é o pedagogo, né? Vamos lá, vamos lá Lembrem-se também de irem Mandando esta live, tá certo? Avisos paroquiais Como sempre Dias 15, 16 e 17 Jornada do Poço A Luz Falarei Sobre os três principais inimigos Da personalidade, beleza? Dias 15, 16 e 17 Então pessoal Sem mais delongas Vamos iniciar Veja só Uma coisa que temos que ter em mente Eu falei aqui Comecei falando sobre segurança Se não me engano Esta semana Falei sobre segurança Depois eu entrei a falar Sobre o relacionamento Com os pais na vida adulta Lembro que nós tratamos aqui De temas relacionados A adulta essência Quer dizer Aos adultos que comportam-se Como adolescentes Com relação a casa paterna Daqueles que querem independência Mas permanecem dependentes Nós falamos aqui Da forma fixa da vida Que é essa forma fixa da vida Que será julgada Ao final da vida Nós falamos que é necessário Para a vida adulta Você desprender-se Dessa forma fixa Da vida E vamos continuar o tema aqui Lembrando de uma máxima Que é o seguinte Os pais são apenas Outros adultos Certo? Os pais são apenas Outros adultos Eu lembro Quando entro nesse tema Muito de uma passagem Da escritura Que diz assim Todos pecaram Estão destituídos Da glória de Deus Todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus E tem uma outra passagem Que nosso Senhor Pedagogicamente Diz assim Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom O que essas duas passagens No que essas duas passagens Podem ser costuradas Para dar base Ao que nós vamos falar aqui Podem ser costuradas No seguinte aspecto Todo amor humano É um amor imperfeito Todo amor humano É um amor imperfeito Por que? Porque todo amor humano Está manchado Da natureza decaída Certo? Esqueçam a ideia Roussoniana De que o homem É bom e maravilhoso E a sociedade É que o corrompe Não, não, não O homem não é bom E maravilhoso E a sociedade O corrompe O homem é corrompido A natureza do homem É decaída Não nos é ensinado A ter prazer no mal Nós temos prazer no mal Ninguém chegou para você E disse assim Olha como é gostoso Você escutar O pecado privado De alguém Olha como é gostoso Você ser aplaudido E todos lhe amarem Olha como é gostoso Você fazer algo escondido E ter aquela emoção Da adrenalina Olha como isso é Veja Ninguém precisou ensinar isso A você Ninguém precisou ensinar isso A mim Nós Sabemos disso Instintivamente Nós vivemos isso Instintivamente O nosso gozo No mal Não é ensinado O nosso gozo No mal É inato Nós nascemos com ele Ou seja O homem não é bonzinho E a sociedade o corrompe O homem é corrompido Ele é corrompido E nisso Ele cria Conjuntos sociais Também corrompidos Então todos os homens São corrompidos Eu e você Inclusive sua mãe E seu pai Certo? Isso significa dizer Que todo o amor Que nós dedicamos É um amor Que brota Dessa fonte De água turva Dessa fonte De água Enlameada Existe um lodo Nessa fonte de água Donde jorram As atitudes da vida Donde jorram Os sentimentos Da vida Donde jorram As decisões da vida Então essa fonte De onde nós tiramos A nossa visão de mundo De onde nós tiramos A maneira que a gente Vai se deslocar Do mundo No mundo De onde nós tiramos A maneira como nós Vamos enxergar o mundo Vamos enxergar as pessoas Vamos enxergar as atitudes Essa fonte Digamos assim De água existencial Que vai matar A nossa sede existencial Essa fonte É manchada Essa fonte Não é pura Não é cristalina E ela não é cristalina Em mim Não é cristalina Em você Não é cristalina Nos seus pais Não é cristalina Nos seus chefes Não é cristalina Na sua criança Linda Maravilhosa Pura e inocente Não é cristalina Certo É manchada É baldeada Ora Se é assim Se é assim Isso significa dizer Que o amor Que nos é dedicado Ele não é um amor puro Não por sacanagem Dos pais Mas por incapacidade Dos pais Certo Vocês vão entender Aonde eu quero chegar Mas por incapacidade Dos pais Então peguemos Por exemplo Uma amostra desse amor Eu vou falar sobre isso Na aula de vaidade Lá do curso Eu vou falar isso Na aula de vaidade Mais detidamente Mas veja só Pega o amor de uma mãe Eu gosto muito desse exemplo Uma mãe está lá E o seu filho Tem uma habilidade especial Sei lá Ele toca muito Ele canta muito Ele é bom com números Ele é uma boa pessoa Ele é bom com caridade Ele é um indivíduo justo Ele é um indivíduo sábio Ele é um indivíduo belo Ele é um indivíduo Com alguma qualidade superior Alguma qualidade nele Se sobressai O amor mais puro Que existe no mundo Em tese É o amor dos pais Especificamente O amor materno Tanto é assim Que o próprio Deus Ao comparar o seu amor Ele usa como exemplo O amor de mãe Poderia por acaso A mãe esquecer-se Do fruto de suas entranhas Pois bem Ainda que ela te esquecesse Eu não te esqueceria Diz essa passagem lá No livro de Israel Se eu não me engano Então ele compara-se Ao amor materno Em uma outra passagem Nosso Senhor Compara Jerusalém A uma galinha E seus pintinhos Ah Jerusalém Quantas vezes eu quis te colocar Sob as minhas asas Como uma galinha faz Com seus pintinhos Ou seja O amor materno Essa proteção materna É a coisa mais próxima Que a gente poderia fazer Uma analogia Com o amor divino Mas Mesmo essa mãe Essa mãe encandecida De amor Essa mãe abrasada De ternura Para com seu filho Ela olha Aquela qualidade Especial do filho Ela olha as pessoas Aplaudindo o filho Ela olha as pessoas Admirando o filho Colocando ele Num pedestal Por conta daquela qualidade E no meio daquela alegria Por ver o bem do filho No meio daquele amor E daquela ternura Vem a agulha Da vaidade E ela diz assim Nessa poça D'água Que ao mesmo tempo Mata a sede Mas ao mesmo tempo Também é turvada Mas ao mesmo tempo Também não é pura Vem aquela frase Que traz a vaidade De dentro Mesmo escondida Dentro do amor E ela diz assim Meu filho Vejam Meu filho Você entende? Veja A gente está ali E ela não faz isso Por sacanagem Ela não faz isso Porque é má Não Mas é porque É a corrupção Da natureza humana Existe mesmo Nesse amor puro Mesmo nessa situação De candura De ternura Existe essa nota De mancha Existe essa nota De auto amor Veja No auge Cadê? Voltemos Voltamos Ou não voltamos? Vocês estão me ouvindo Ou não estão ouvindo? Acho que eu perdi a imagem aqui Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo? Cadê? 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 Vocês estão vendo? Como é que está o esquema aí? Pronto Voltamos Porque não estava aparecendo aqui Para mim não Mas então Beleza No auge desse amor Como eu dizia No auge dessa ternura Está lá O amor próprio E esse é um ponto fundamental Meu gente Nós Estamos tão entranhados De amor próprio Que mesmo o amor Mais dedicado Ele pode ter notas De amor próprio Então qual é a grande desgraça Da corrupção Da natureza humana É porque a gente Se ama mais Do que todas as coisas Essa é a desgraça Da corrupção humana inteira Poderia ser definida Nesse ponto Nós nos amamos Sobre todas as coisas Não é à toa Que o primeiro dos mandamentos É amar a Deus Sobre todas as coisas Por que o primeiro dos mandamentos É amar a Deus Sobre todas as coisas Porque Porque o ponto fundamental Da experiência humana É o amor próprio O ponto fundamental Da experiência humana É o amor próprio Entende? Por isso que é o contraponto Se a base Mais baixa Do amor humano É o amor próprio Então o ponto mais elevado Da existência humana Vai ser o amor ordenado Por isso que O amar a Deus Sobre todas as coisas É o primeiro mandamento Porque o nosso primeiro mandamento O mandamento existencial humano É amar a si próprio Acima de todas as coisas A gente se ama A gente se ama muitíssimo A gente se ama No serviço No serviço A gente se ama A gente se ama rezando Esses dias perguntaram Rapaz Eu estou travando aqui Porque a Oi Está me mandando mensagens E SMS Para eu não sair do plano Mas eu já saí Aí ela está travando Já mandou três aqui Então tenha paciência Então vamos lá Onde eu estava? Onde eu estava? Onde eu estava? Onde eu estava? Sim Eu estava falando do amor próprio Dessa experiência fundamental Do amor próprio Então rezando A gente tem o amor próprio Tipo Me perguntaram Como eu disse esses dias Sobre coisas que manchariam Nossas atitudes E o que nos levaria A situações de muito erro Meu filho Até rezando Você pode ser soberbo Até rezando Você pode ser condenado Porque por exemplo Eu estou aqui Rezando E três minutos depois Quatro minutos depois O meu pensamento saiu Da fonte da oração E eu estou me amando Na oração Dizendo assim Caramba Já faz quatro minutos Que eu estou rezando Olha como eu rezo bem Caramba Hoje eu estou rezando Olha que coisa Nossa Olha como eu sou Caramba Já faz dez minutos Nossa Eu estou ajoelhado Há dez minutos Olha como Aí começa a sentir Olha como meus joelhos Estão doendo E eu estou suportando Eu estou suportando Olha como eu suporto bem Essa dor no joelho Chega a estar uma pontadinha Que é aguda Mas eu estou suportando Olha só Como eu sou paciente Olha como eu rezo direito Olha como eu sou virtuoso Olha só Olha pra mim Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu Olha eu 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 E na verdade Você rezou Trinta segundos E os outros Quatro minutos e meio Foram de autocontemplação O cara reza O cara reza um minuto E os outros seis minutos Foi de oração a si próprio Quer dizer O cara se coloca Como uma divindade Você se coloca aqui Como uma divindade E aí você começa a se adorar Você começa a Né A se contemplar Então perceba Minha gente Até na Prece Até na reza Até na reza O nosso amor próprio Entra Quer dizer No momento da oração Que é o momento de Amor a Deus Tipo assim É um momento específico Específico Do cabra amar a Deus Você está rezando Não tem outra hora Tá ligado Você tem que amar ali O cabra está rezando Nesse momento específico De amor a Deus O cabra está se amando Entendeu Cara A gente é assim Nós somos assim Bote na cabeça Nós somos desse jeito A nossa luta É contra esse impulso Fundamental Mas não pode se negar Que esse impulso Fundamental existe Né Um alcoólatra Que não aceita Seu alcoolismo Jamais deixará De ser alcoólatra O viciado Que não percebe E não aceita Não assume seu vício Jamais deixará De ser viciado Né O indivíduo humano Que não aceita Seu fundo de amor próprio O indivíduo humano Que não aceite Essa sua natureza Decaída Como um dado Da realidade Jamais se levantará dela A gente tem que admitir A nossa natureza É decaída A gente está lutando É uma força gravitacional Moral Que nos puxa para baixo A gente está lutando Contra isso Né Mas nós somos assim Até no amor No momento do amor A gente se ama No momento do amor A gente se ama Entende E por que Eu dediquei quase Praticamente aqui Né Três quartos Quatro terços Aliás da live Para falar sobre isso Eu dediquei pelo seguinte Minha gente Os pais Não são diferentes No amor paterno E materno Existe também Muito de amor próprio Sobretudo No momento Crucial Em que o filho Descola a sua biografia Da biografia Dos pais Perceba Existe um dado Momento da relação Pais e filhos Em que A alegria O prazer O deleite E o gozo Dos pais Está na experiência De dar vida A seu filho E o que é a experiência De dar vida A seu filho Não é só a experiência De parir o menino Ou de fabricar o menino Não Isso também dá um certo prazer Né Não vamos negar Inclusive tentem Bastante Três vezes por dia Mas não é isso É assim É dar a vida No sentido de dar o conforto De dar os conselhos De cuidar De ver se alguma coisa Está faltando Então A estrutura da vida Dos pais O seu gozo E o seu deleite Está Em cuidar Do filho Certo Perceba No momento em que A biografia se descola Essa possibilidade De deleite Essa possibilidade De gozo Essa possibilidade De prazer No cuidado Com o filho Ela também é perdida Ela também é perdida Entendeu? Nesse momento Qual é o ato De amor materno E paterno O ato De amor materno E paterno É perceber Que aquele seu prazer Aquele seu gozo E aquele seu deleite Não vai ser mais possível Por quê? Porque se o filho mudou Se a posição biográfica Do filho mudou Os pais tem que mudar também Entende? Se um moleque Tem um mês de vida Ele é um filho E ele vai precisar De um tipo de pai Né? Vai precisar De um tipo de mãe Se o moleque Tem cinco anos Ele é outro filho Vai precisar De outro tipo de mãe Vai precisar De outro tipo de pai Se o moleque Tem quinze anos Ele é outro tipo de filho Vai precisar De outro tipo de mãe E outro tipo de pai Se ele é adulto Ele vai precisar De um outro tipo de mãe E de um outro tipo de pai E o que é que vai acontecer Nesse momento? Vai acontecer que A mãe e o pai Terão que entender Que aquele gozo E aquele deleite Aquele prazer Que sentiam Né? No modo de amar o filho Vai ter que ser cortado Vai ter que ser cortado Porque agora Não é mais adequado E não é mais possível Nesse momento Entra em jogo O amor próprio Dos pais Numa figura Muitíssimo conhecida Nossa Chamada Chantagem emocional Então O que vem a ser A chantagem emocional A chantagem emocional É o seguinte Você usar O amor real O amor real Que você tem Pelo seu filho Que você nutriu Por sua filha Que durante toda a vida Acompanhou esse relacionamento Você usa esse amor real Como maquiagem Para o amor próprio Vocês entendem? Então tá lá E a mãe usa assim Agora Você não quer mais saber de mim Você só quer saber da sua esposa Oxeto mãe Claro Mas é óbvio Eu sou uma só carne com ela E não é que eu não quero saber da senhora Eu quero saber da senhora Eu estou aqui Para o que a senhora precisar Eu venho lhe visitar Estou aqui pronto Para na medida Das minhas possibilidades Lhe ajudar Em alguma solução Dar alguma solução Alguma coisa Que a senhora esteja passando Mas Mas Numa qualidade De amor E numa qualidade De presença Diferente Então é óbvio Quer dizer Se uma mãe Joga essa carta Via de regra A não ser isso Claro Há muitas situações concretas Via de regra Via de regra É uma tentativa Do amor próprio De pegar carona No amor verdadeiro A isso nós chamamos Chantagem emocional Obviamente Aqui eu estou excluindo O caso de Por exemplo Uma esposa Manipuladora Que odeia a mãe E Enfim Faz de tudo Para que a relação Saudável De mãe e filho Não existe Né Esses casos Acontecem 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 É claro que acontece Mas eu não estou falando disso Né Obviamente Eu não estou falando disso Eu estou falando Daquela relação Matrimonial Normal Que incomoda Os pais Que incomoda A mãe Que incomoda O pai Por quê? Porque Você passa A ser marido Para deixar De ser filho Naquela condição Que você era filho Antes Se não Você não precisasse Casar Se não Você ficava Na casa Dos seus pais Então você sai Da casa Dos pais Para adquirir Uma nova Condição E essa nova Condição Vai ter que gerar Uma nova Relação Entende? Muitas vezes Essa nova Relação É entendida Como uma afronta A autoridade Paterna Por quê? Porque ele não Entende Que a autoridade Paterna Já não Existe Ou ao menos Não existe Nesse modo Quer dizer O dever filial Existe O dever de respeito Existe Mas o respeito E a devoção Filial Na vida adulta Não se concretizam Na obediência Adolescente Ou na obediência Infantil Assim como A postura Paterna e materna Na vida adulta Não se configuram Com a ordenação Da vida Do filho Quer dizer A ordenação Da vida do filho Agora pertence A ele Porque ele É um adulto E o dever De prestação De conta Da vida Do filho A vida Dos pais Não existe Mais Porque as duas Biografias Se descolaram A biografia Da vida adulta Não é um subconjunto Da biografia Da casa Dos pais Então Não sendo mais Um subconjunto Não deve mais Satisfação Ao conjunto Entende? Não deve mais Satisfação Ao conjunto Ou seja A aprovação Não é mais Necessária E a chantagem Emocional Não deve mais Ser alimentada Esse é o ponto Então veja só Se alguém Se alguém Se pai e mãe Fazem esse movimento De chantagem Emocional Se você é pai Ou mãe Pare com esta Merda agora Isso não é amor Isso é amor próprio Isso é amor próprio Você não está querendo Perder O prazer Que você tem Você não está querendo Perder o deleito Que você tem E por conta disso Você está entrando Na biografia Do seu filho Que não é mais sua Está entendendo? Você está entrando Na biografia Do seu filho Que não é mais sua Pare com isso Agora meu amigo Você está destruindo O casamento do cara Você está destruindo Noivado Você está destruindo Tudo Está destruindo tudo Sob a maquiagem Sob o título De amor Isso não é amor Pare com isso Agora Ontem Está certo? É difícil Pode ser difícil Chore na cama Reze pedindo a Deus Para Lhe aliviar Desse tormento Que você vai passar Por ter que mudar O comportamento Mas pare de fazer isso Se você é filho Se você é filho Pare De alimentar A chantagem emocional Dos seus pais Certo? Quem alimenta A malícia Coopera com o mal Do outro Quer dizer O ato de amor Diante da chantagem emocional É não permitir Que a chantagem emocional Aconteça Está entendendo? É não permitir Que a chantagem emocional Aconteça O ato de amor Fundamental Diante do mal Do outro Diante da malícia Que existe no outro É não permitir Que essa malícia Se concretize Isso é o ato De amor fundamental Portanto Permitir a malícia Permitir a continuidade Do mal É um ato De amor próprio Também Por quê? Porque você não quer Se dar ao trabalho De realizar aquele negócio Você não quer se dar Ao inconveniente De realizar aquilo Você não quer se dar Ao trabalho De assumir a responsabilidade Por cortar aquele negócio Pegar o machado Assim Quem está pegando o machado Nessa porra Sou eu Eu estou pegando o machado Não vai mais ter isso aqui Caboço Certo? Não quero escutar mais Esse tipo de coisa Não quero escutar De jeito nenhum Eu vou fazer Desse modo Desse modo E desse modo E é assim que eu vou proceder O cara não quer ter a dor De ter a responsabilidade E assumir a responsabilidade E assumir as consequências Ou seja Permitir essa chantagem emocional É também um ato De amor próprio Tão malicioso Quanto executar a chantagem Entendeu? Tão malicioso Quanto executar a chantagem emocional É permitir a chantagem emocional Então do mesmo modo Que o amor próprio Se insinua No amor do pai para com o filho Também o amor próprio Se insinua No amor do filho Para com o pai Então vira Veja Muitos relacionamentos De vida adulta De pais e filhos É uma retroalimentação Do satanás É um carrossel Do satanás De amor próprio Aí passa o cavalinho Do amor próprio Do filho Ei Aí passa o cavalinho Do amor próprio Do pai Ei Que maravilha E todo mundo rodando Numa roleta Do inferno Entendeu? Com o satanás Movendo a manivela Para os cavalinhos passarem É desse jeito É desse jeito Então assim Prestem atenção Como muitas das relações adultas Que vocês veem acontecer Ou que vocês estão passando Nesse momento Nesse momento É esse carrossel Do demônio É um carrossel De amor próprio Entendeu? É um carrossel De amor próprio Então isso tem que parar Isso tem que parar Em algum momento Isso vai ter que parar Porque se não parar A relação mesmo Com seus pais Vai ser destruída Né? Muitas vezes A relação com Seu cônjuge Vai ser destruída A relação com Sua noiva Vai ser destruída A relação da pessoa Com quem você está Vai ser destruída A relação com seus filhos Será destruída Então assim É amor próprio Que se derrama Dos pais Para com os filhos E amor próprio Que vaza Dos filhos Para com os pais Por quê? Por quê Minha gente Todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus Né? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom Porque todos nós Somos maus mesmo Todos nós Temos esse fundo De maldade Esse fundo de amor próprio Que é a desgraça humana Entendeu? Então todos nós Temos isso Temos que ter consciência Disso E não desprezar O outro Ao observar nele Manifestações De amor próprio Nossa Ai Agora Meu pai Está tendo Manifestações De amor próprio Comigo Nossa Você está escandalizadinho É flor do dia Coisa linda É Flor dos campos Balançando Ao vento cálido Do final da tarde Com aquela golden hour Tocando as suas pétalas Maravilhosas Você está escandalizado Oh meu Deus Oh meu Deus Não tem nada demais acontecendo É a vida acontecendo Entendeu? Agora Diante disso Diante disso O cara tem que ter Tentar pelo menos Ter a consciência E agir de maneira De maneira adequada Entendeu? E agir de maneira Adequada Então é isso Evitar esse carrossel Essa retroalimentação Entendeu? Evitar essa retroalimentação De amor próprio E cortar isso Pela raiz Não Veja Não permitir A chantagem emocional É um ato De amor Entende? Não permitir a chantagem emocional É um ato De amor Esse é o ponto Não realizar a chantagem É um ato De amor O desprendimento É um ato De amor Nesse momento Entende? Amar Não é proteger De todo modo E guardar pra si Amar também É deixar ir Entendeu? Nesse momento Deixar ir É o ato Supremo de amor E não permitir Que a situação Saudável Se altere Também é um ato De amor Tá certo? Então Amanhã Nós ainda vamos Continuar Com esse tema Amanhã A gente ainda vai Continuar com esse tema Que ainda tem Algumas coisinhas Pra falar A respeito disso Vamos fazer um estudo De caso Tá certo? Muita gente mandando Coisa no direto Em situações Que assim Seria deliciosas Seriam deliciosas Se não fossem reais Mas Vamos fazer Uns estudos de caso Aqui amanhã Beleza? Então Basicamente é isso Você já sabe o que fazer O que é que vocês vão fazer Agora Me digam aí O que é que vocês vão fazer agora Vocês vão tirar aquele Print lindo Tirar do print lindo Vão espalhar Vão falar Vão fazer vídeos Vão marcar Vão mandar pras pessoas Vão mandar pro WhatsApp Vão mandar pro direct Vão mandar pra todo canto Vão comentar quando eu postar Enfim Vamos ajudar o Instagram A parar de me esconder Aqui no algoritmo dele Então é isso pessoal Muitíssimo obrigado Cheiro grande Fiquem com Deus E até amanhã Às 7h50 Não percam Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau